Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês e hoje vou estar trazendo a especificação básica desse processador, tá bom? Bom, esse processador aqui pessoal, eu vou focar aqui a câmera aqui para vocês verem aqui Tá aí ó, focando bem a câmera para vocês verem Processador, vamos ao essenciais Ao essenciais que a coleção de produtos, o processador da Intel Celeron mais antigo e o codinome a produtos com denominação anterior da Prescott Segmento vertical com placa da desktop, o número do processador é 326 Data de introdução, Q2-05 e a litografia é 90mm Especificações de desempenho Número de núcleos, 1 Frequência baseada em processador é 2.53 GHz E o cache é 256 KB, L2 cache e a velocidade do barramento é 533 MHz Bom, o TDP é 84 ATS e o intervalo de voltagem VIT é 1250 V a 1400 V Informações complementares e opções integradas disponíveis, não E ficha técnica em relação a especificações de encapsulamento Bom, soquetes suportados, PLGA-775 e o PLGA-478 Bom, tamanho do pacote é 37.5mm X 37.5mm Tamanho do núcleo de processamento, 112mm e o número de transistores Núcleo de processamento é 125.000.000 Especificações de memória Extensões de endereços físicos, 32 bits Compatibilidade com a memória EC, não Tecnologias avançadas Tecnologia da Intel Turbo Boost, não Tecnologia da HT, não Tecnologia de virtualização da Intel VT-X, não Intel 64, sim E conjunto de instruções é 64 bits Estados ociosos, sim E a tecnologia da 1SER de Intel Speed, Step, não Com comutação baseada na demanda, não Segurança e confiabilidade Novas instruções da Intel AES, não Intel Truces Execution Tecnologia, não E Pit, desativação de execução, sim Bom, então esse aqui é um processador da Intel Celeron D Número 326 Com cache 256kb E 2,53 GHz E o barramento frontal de 50 533 MHz Bom, um preço estimado bem baixo do mercado livre Em menos de 50 a 40 reais você vai estar comprando esse processador E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal E até a próxima